Seja bem-vindos a mais um vídeo galera, esse é o Hard Game Brasil E galera, é o seguinte mais vídeo aqui do canal Vamos que vamos, estamos aqui com Forja Motosport e vamos Iniciar aqui a gameplay, na verdade Já iniciei a gameplay, então Vamos lá Bom galera, então vamos lá Estamos aqui No início, basicamente, do game Então vamos lá, corrida, carros Eu ganho um carro, eu quero ver Os meus carros Aqui é onde você guarda os carros que possui Valeu Agora sim Ganhei esse Porsche aqui fazendo o tutorial Das gameplays, você tem 3 carros Escolhe um carro, eu escolhi o Mustang 2018 Ford GT E agora eu ganhei Esse Porsche 2018 911 GT2 RS Forza Edition Então vamos lá Nave, nave Design e pintura Fazer uma pintura nesse carro Tá, adesivos Interessante Vamos ver o que temos aqui de adesivo Tá Nos adesivos Meio paia, né Vamos ver aqui Não tem nada aqui Interessante Mas aonde foi que eu cliquei aqui? Tá Interessante Temos aqui do Red Bull, ó Que já achei brabo Vai ser isso do Red Bull Aqui mesmo, hein Tá Tem mais? Não Pode ter outros adesivos Tem até do Pokémon, mano Tá Vai ser então O do Red Bull Vai ser o carro do Red Bull, mano Tá aí Aê Dá pra Selecionar onde você quer o adesivo Ó, brabo Então o adesivo tem que ficar É Assim Fica mais fácil pra ali Embaixo, ó Será que vai ficar da hora? Bom Sei lá Vamos lá É isso Tá O adesivo vai ficar só de um lado Ok Tá, e que cor que eu vou deixar esse carro, mano? É É, vou deixar um Porsche branco, hein Vai ficar da hora Depois acho que dá pra mudar a cor do carro, né, mano? Uma cor destaca aqui Ok É Eu acho que o adesivo do Red Bull já não vai combinar mais, né Mas tudo bem Eu nem sei o que mudou de cor ali Tá, agora roda, hein Deixa eu ver Tá, agora roda, hein Então vamos lá, vamos iniciar aqui a corrida. Vamos lá, vamos iniciar. O Porsche ficou louco, hein? Olha o painel, da hora, mano. Faz aquele meio pássaro, né? Vamos lá. Vamos lá. Passou aqui, já era. Vocês estão longe? Isso que é a volta inicial, né, mano? Acho que depois vai dificultando mais, tem que equipar o carro. Estou testando o carro sem evoluir para ver como é que ele fica, né, mano? Os caras estão longe, estão bem longe. Vai reduzindo. Tá, eles estão longe, mano. Tá tranquilo. Dá a volta aqui, se pá, já era. Se errar aqui e passar, todo mundo já era também. Não consegue recuperar, não. Não, não sai da pista. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá pouco, hein? Duas voltas ainda. Mais uma volta. Ok, ok. Mais uma volta. Mudar a câmera do Porsche agora. Será que agora eu não posso ver se eles estão perto. Longe, mas não muito. Longe, mas não muito. Tem que estar bem próximo, hein? Ele vai me passar, mano. Mudar para essa câmera aqui é melhor. Tem mais uma volta? Não. Conseguimos... Da hora do game é que tem pódium. Mostra ali o personagem e tal. Essa skin aí eu que escolhi o capacete também. Escolhe no tutorial do game. Mas o tutorial do game é muito básico, né? Então... Então, pronto. Ganhamos ali pela corrida. O carro ficou da hora, hein? Esse carro ficou da hora demais. E é isso. Vamos lá. Espero que tenham gostado aí. Vamos desbloquear aqui uns itens. E depois vamos equipar esse carro aí. Vamos evoluir esse carro para ver como é que ele fica. E é isso, galera. Espero que tenham gostado aí. Quem puder deixa o likezão. Ajuda demais. Não esquece de deixar o like. Tamo junto. Valeu. Fui!